Oi gente, tudo bem? Olha o que a gente está fazendo aqui no cantinho, o Léo está ali finalizando os pisantes e vocês vão acompanhar com a gente passo a passo de tudo que a gente está fazendo aqui, aprontando o que a gente ainda vai fazer. Esse é o cantinho que a gente vai transformar, aqui os materiais que vamos utilizar. Manta de bedim, limitador de grama, algumas ferramentas, os buchinhos, pedra branca e terra preta. E agora a gente vai marcar ali, fazer a marcação. E agora a gente vai marcar ali, fazer a marcação. Música Acabamos de fazer o desenho aqui, do formato que a gente deseja fazer o nosso cantinho. O Léo fez três covas, tiramos toda a grama, vamos colocar agora o substrato para colocar os buchinhos. Música 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 E olha como ficou o nosso cantinho finalizado. A gente começou em um dia, terminou no outro porque começou a chover e também as nossas pedrinhas brancas tinham acabado. Música 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 muito grande aqui então a gente decidiu colocar outro aí colocamos 4 aquele grande já tinha e assim ficou nosso cantinho e olha aqui o que a gente tá aprontando também estamos tentando fazer esses pisantes de tijolo vermelho tijolinho vermelho e vamos ver como tá ficando Léo tá mexendo aqui agora nesse último e se der certo ficar tudo ok aqui a gente vai fazer lá na frente também os mesmos pisantes a gente decidiu fazer de tijolinho assim para ficar rústico e é uma coisa simples e super barato então aí quem quiser fazer faça aí depois a gente comenta né se vai dar certo ou não mas se der certo a gente vai gravar um vídeo fazendo lá na frente mostrando passo a passo também mas acredito que vai dar certo porque já tá ficando legal depois aqui em volta a gente vai colocar terra para acertar né ele fez o corte da grama colocou tijolinhos mas aí depois a gente mostra para vocês também o passo a passo e aos poucos a gente tá arrumando tudo só você já tá aqui o pano dele caminha maravilhosa que ele fez nessa ficha rasgou tudo e o Léo tá aqui terminando um cantinho também acertando também acertando na verdade né como eu comentei com vocês que a gente vai fazer arrumar esse canteiro então a terra que a gente tirou dali a gente já aproveitou colocou aqui para arrumar o canteiro só que tinha um pedaço aqui que tinha que terminar então Léo tá aproveitando que fez essa massa para que está ali nos pisantes que já tá arrumando aqui o cantinho né porque agora ele aprendeu a fazer tudo massa agora eu sou um pedreiro mestre de obra paisagista de tudo um pouco e aí vocês vão acompanhando tudo que a gente vai fazendo como vocês sabem a gente nunca mexeu com essas coisas então a gente tá colocando a mão na massa tentando fazer mostrando para vocês por exemplo cantinho dá super certo então vale a pena aí se você tem um espaço na sua casa e quer transformar esse cantinho aqui ele tava meio feio então a gente resolveu mexer e ficou uma gracinha e a gente vai mexer em volta né porque ainda falta fazer o acabamento aqui em volta a gente tá pensando ou colocar piso aqui ou pintar mesmo esse chão aqui só para dar um acabamento a opção seria pintar para ser mais econômico e futuramente talvez a gente coloque um piso mas aí aos poucos a gente vai fazendo tudo vocês vão acompanhando a transformação do nosso jardim espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até o próximo tchau e aí e aí e aí